Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Estou vindo aqui para atualizar vocês aí com o segundo dia de depoimento de Amber Heard no processo onde ela é acusada pelo ex-marido Johnny Depp de difamação. Essa batalha épica e histórica que está rolando nos tribunais em Virgínia, lá nos Estados Unidos. E antes da gente começar, eu quero agradecer muito o apoio de todos vocês. Nós estamos chegando agora a 12 mil inscritos e eu nem esperava que esses vídeos tenham repercutido dessa maneira. Então, muito obrigado, pessoal, a todo mundo que está ajudando, compartilhando os vídeos, divulgando, chamando as pessoas para assistir o vídeo aqui no canal, vendo manifestações aí em todas as redes sociais. Muito obrigado pela força que vocês têm dado. O canal está crescendo bastante graças ao apoio de vocês. Eu queria também alertar vocês aí para vocês verificarem a inscrição aqui no canal. Muita gente está comentando que está vindo aqui no canal, está voltando a ver os vídeos e a inscrição está sumindo, que está desinscrevendo aqui no canal. Então, fiquem alertas aí, pessoal, para vocês se manterem inscritos e receberem notificação quando sair vídeo novo, beleza? E caso você esteja chegando nesse canal através desse vídeo aqui, pessoal, eu já vou deixar uma playlist no final para você se inteirar sobre o assunto. Eu não vou relembrar tudo o que eu já falei aqui em vários outros vídeos, beleza? Então, se vocês não estiverem muito por dentro do que está acontecendo, eu sugiro que vocês vão para essa playlist e assistam os vídeos antigos que a gente já fez, beleza? Mas então, vamos lá para mais um capítulo aí dessa batalha épica, como eu falo aqui. Mas esse capítulo não trouxe, assim, muitas novidades. Como eu sempre digo, não houve nenhuma prova, assim, bombástica que mude até aqui, durante esse julgamento. Então, a estratégia da defesa da Amber Heard é apelar, basicamente, para o espetáculo que ela está fazendo ali enquanto está relatando ali, enquanto está fazendo o seu depoimento. A estratégia, nitidamente, é apelar ali para o emocional do júri, para o júri percebê-la como uma vítima realmente, por ela estar chorando, esperneando, etc., para, assim, ela ganhar o júri a seu favor. Essa, basicamente, é a estratégia dela. Eu vou mostrar para vocês aqui só para fazer uma comparação. Vou pegar uma evidência para dar um exemplo. Não tem muita coisa para mostrar de evidência, pessoal. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui com isso, mas, por exemplo, um dos momentos aí mais graves, assim, digamos, uma das acusações mais graves é de que o Johnny Depp fez algo grotesco, assim, com ela usando uma garrafa. Como vocês podem até ler aí, está em português aí, no título desse vídeo. Eu não vou ler porque eu não posso usar esses termos, senão pode dar algum problema aqui com a plataforma. Mas, nessa acusação, quais são as provas que a Amber mostra? Quais são as provas que ela usa que corroboram com o que ela está relatando? Ela tem algum boletim médico? Ela tem algum laudo médico? Ela tem um boletim de ocorrência que ela foi e fez na delegacia? Ela tem alguma testemunha para quem ela tenha relatado e tenha visto qualquer tipo de sangramento ou alguma coisa? Não. O que ela tem é uma foto de duas garrafas em cima de uma mesa. É esse o nível de provas que eles apresentam, pessoal. Então, é por isso que eu fico até meio indignado e sem saber o que falar para vocês. O que tipo de prova é essa? O que isso aqui prova? Está mostrando uma foto aqui de duas garrafas, entendeu? Para vocês verem a diferença de provas que são apresentadas entre a narrativa dela e a narrativa do Johnny Depp. Só para fins de comparação, eu vou pegar, por exemplo, os fatos narrados em relação ao momento, ao episódio que ela cagou na cama do Johnny Depp. Não é simplesmente o Johnny Depp falando que ela chegou e cagou. O Johnny Depp tem imagens do cocô na cama e além desse cocô, além da foto, dessas fezes, no caso, tem testemunhas, tem a empregada que encontrou essas fezes, tem o segurança que também viu e que entrou em contato com o Johnny Depp, se eu não me engano. E assim, e o próprio Johnny Depp. Então, é algo muito mais embasado com evidências e relatos do que esse tipo de coisa. Entende? E assim, isso não sou eu, vocês não precisam confiar apenas na minha opinião, assim, eu sugiro que vocês estão aí e pesquisem. Mas eu vou mostrar para vocês que a opinião pública, de uma forma geral, nos Estados Unidos, está percebendo isso. Esse aqui foi o vídeo que eu mostrei ontem, por exemplo, quando ela começa a relatar suposto abuso do Johnny Depp, quando o Johnny Depp estava meio que buscando drogas no corpo dela. Vou falar dessa forma, eu vou traduzir aqui também esse título para ficar em português. Estava procurando drogas no corpo dela. É isso que ela está falando. Ninguém acredita, como vocês podem ver aqui, eu vou aproximar agora aqui o vídeo para vocês verem. O pessoal que está vindo também no canal e perguntando como eu estou vendo os likes, eu uso aqui um extensor no meu navegador que permite fazer isso, beleza? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. É um extensor que você usa. Eu uso aqui o Google Chrome e ele tem um extensor onde eu consigo ver um número de dislikes. O YouTube hoje em dia esconde esse número, mas com esse extensor eu consigo ver. É que fica nítido para vocês, como eu estou mostrando, que a opinião pública nos Estados Unidos não acreditou nessa acusação da Amber Heard. São 84 mil dislikes para 16 mil likes apenas. E assim, não só dislikes, eu já mostrei aqui ontem alguns comentários e olha o número de comentários agora. 31.120. E são vários comentários de pessoas aqui simplesmente desacreditando nesses relatos da Amber Heard. A grande e extensa maioria desses comentários são de pessoas criticando a Amber Heard. Então é isso pessoal, é porque simplesmente como eu estou falando, é apenas um relato, é uma acusação que ela está fazendo e a estratégia dela é cativar o júri e a opinião pública com isso tudo. Porque todo mundo, toda a mídia e toda a equipe da Amber Heard está esperando por uma lágrima. Eles estão desesperados, como eu fiz o vídeo anteriormente falando, ela se esforça muito para chorar, mas não consegue porque ela é uma péssima atriz. Ela fica fazendo sempre essa cena para cativar o público. Ela está muito preocupada com a imagem dela de uma forma geral também, como eu já mostrei aqui, porque ela demitiu os seus assessores de relações públicas. Ela demitiu sua equipe de publicidade mesmo, né? Ela quer, ela está preocupada com a imagem. E tem coisas impressionantes, porque como eu já alertei aqui, quando ela passasse a testemunhar no tribunal, a mídia chegaria e se tornaria relações públicas da Amber Heard. Foi isso que aconteceu. Como vocês podem ver aqui nessa publicação no Twitter, no vídeo anterior eu fiz vários frames de imagens de depoimento dela e quem acompanhou as horas de depoimento dela também viu que ela forçava para chorar e não caía nenhuma lágrima. E, de repente, do nada, o site New York Post conseguiu uma imagem dela com uma pequena lágrima ali do lado da boca. Assim, eu vou até traduzir esse tweet aqui para vocês verem o que essa pessoa está falando. Aqui, essa pessoa está falando que o The Sun photoshopou Hema Thomas em Amber em 2018 e agora o New York Post está photoshopando lágrimas. Nós assistimos ao julgamento, seus tolos. Descanse, David Shane, em relações públicas. Amber Heard is a liar e a grande mídia também. E, assim, é porque ela está citando o The Sun aqui porque o The Sun e o New York Post eles são o mesmo grupo, eles são do mesmo dono, entendeu? E eu, assim, eu não vou falar que isso foi photoshopado, assim, eu não estou falando também que não foi. Eu não vou acusar aqui porque eu não tenho uma prova de que realmente photoshoparam essa imagem, mas é realmente muito estranho porque quem acompanhou esse depoimento no primeiro dia não viu nenhuma lágrima, não viu absolutamente, só viu ela se esforçando muito mas nada de lágrima, mas, assim, pode ser que tenha um momento ou outro ali e possa ter escorregado uma lágrima e ninguém viu, né? Sei lá. Você tem várias imagens aí de registros em boa resolução, né? Sites Getty Images, sites bons, assim, de imagens que não tem nenhuma lágrima. Só quem conseguiu esse frame valioso foi o New York Post. Então, fica aqui meio esquisito eles terem, serem os únicos aí que tiveram acesso a uma imagem com uma lágrima. E mesmo assim, tirando esse fato, independente de ser editado ou não, é muito tendencioso você colocar a imagem da Emberhand com uma lágrima na sua manchete porque isso não representa o que foi o depoimento. Se ela passou 99% do depoimento forçando e não conseguiu e em um breve momento conseguiu escorrer uma lágrima e você tira essa foto e coloca isso como manchete, coloca uma manchete como essa onde a Emberhand chama o Johnny Depp de monstro e abusivo, etc. Você está nitidamente mandando uma mensagem, né? Eu acho que fica nítido aqui o quão tendencioso é você fazer uma manchete como essa. Então, eu acho que isso comprova aqui como a mídia é tendenciosa em relação a Emberhand como funciona aí com relações públicas, como eu venho alertado. E tem outro momento também muito importante que foi registrado aí por fãs que eu vi através desse perfil aqui, Central Johnny Depp, o Central Depp no Twitter. E pessoal, os perfis que eu for colocando no Twitter sigam todos que eles estão fazendo uma cobertura muito boa também lá pelo Twitter em tempo real até, eu demoro até postar o vídeo, eu só posto no outro dia e tal. Mas eles estão fazendo um trabalho muito importante também. Os fãs do Johnny Depp de uma forma geral estão de parabéns aí por conseguir registrar assim, divulgar esses momentos. Isso aqui é simplesmente impressionante, cara. Como vocês podem ver nesse Twitch, a Emberhand no meio de seu depoimento para e faz pose para ser fotografada. É isso mesmo, pessoal. Vou até tirar o som aqui porque não tem necessidade para vocês verem. Mas olha só. Surreal, mano. Olha isso. Eu vou colocar de novo, pessoal. Olha isso. Ela olha para o lado, vê que alguém vai fotografar, para. Depois que o flash passa, ela volta ao normal. Vocês entenderam como isso tudo está sendo fabricado para ela se vitimizar e ela cativar a mídia e o júri de uma forma emocional, como eu estou falando aqui? Bem, mas então é isso, pessoal. Eu acho isso tudo muito esquisito e era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E agora também eu quero agradecer novamente. Muito obrigado pelo apoio. E também pedir para você verificar a sua inscrição aqui no canal para se está inscrito ainda. Isso é importante, muito importante aí, pessoal. E também caso você esteja chegando agora no canal, se inscreva e assista a playlist para você ver tudo o que já foi divulgado aqui nos vídeos anteriores, beleza? Então é isso, pessoal. Agora também comenta aí o que você acha. Você acha que o Johnny Depp finalmente vai conseguir justiça aí nesse julgamento? Comenta a sua opinião aí que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante porque assim sempre que sair vídeo novo aqui no canal, você será notificado. E também, caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de zap, de telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força para a gente aí e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho